Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de apresentação. Hoje estou no condomínio Terra Vista. Esse condomínio fica localizado entre São José do Rio Preto e Mirassol. Vou apresentar esse imóvel para vocês. Esse imóvel tem um terreno de 377 metros e 243 metros de área construída. Uma casa totalmente detalhada. Vocês vão ver os detalhes desse imóvel. Já está tudo com os móveis planejados, parte de marcenaria completa. Parte de iluminação, como vocês podem ver, olha o destaque da iluminação dessa casa. Toda a iluminação de LED, vocês vão ver o destaque que ficou essa iluminação aqui. Nós temos uma garagem ampla. Você consegue colocar aqui, cabe até seis carros aqui nessa parte da garagem. Uma garagem que ficou bem espaçosa. Casa com um jardim que ficou muito bonito. Olha aqui para vocês verem. Olha os detalhes do paisagismo dessa casa. Aqui nós temos um jardim que destacou, que ficou muito bonito aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês os detalhes. Aqui nós temos um corredor lateral, que você tem acesso pela lavanderia. Revestimento aqui da fachada, todo de pedra natural. Olha os detalhes. Aqui o proprietário optou em colocar esse piso, que parece que ele é um pouco mais rústico, né? Que deu o destaque aqui, bem aqui nos detalhes da entrada. Então você chega aqui na entrada da sua futura residência e olha a vista que você tem. E o conceito dela, na hora que você entra aqui na casa, você tem todos os ambientes aqui integrados, como vocês podem ver. Você abre a sua porta e olha a vista maravilhosa que você tem. Aqui uma garagem ampla. Olha a garagem de um outro ângulo. Dá uma olhada. O condomínio, como vocês podem notar, o condomínio todo, todas as casas modernas. Então você já tem vizinhos aqui na frente, então você já consegue saber quem são os seus vizinhos. Aquele portão ali, portão lateral, que é o portão de acesso. Você tem acesso ali pela sua sala de TV e você tem acesso à lateral dos dormitórios. Aqui nós temos um hall de entrada, com esse detalhe aqui do ripado. Olha como que ficou bonito, com bastante iluminação. Como eu falei para vocês, eu fiz questão de vir mostrar essa casa bem no finalzinho da tarde, para vocês terem uma noção. Eu sempre falo da parte de iluminação das casas. Olha, é todo de LED e tal, mas às vezes dependendo do horário que eu venho gravar, não destaca muito. Então essa eu fiz questão. A gente está no finalzinho da tarde aqui e olha os detalhes. Gente, a casa toda aqui nós estamos no escritório, com bastante armários. Armários na parte de cima, aqui na parte de baixo. Aqui com espaço aqui para as duas pessoas trabalhar e estudar em casa aqui tranquilo. E você tem essa parte aqui, você consegue ver aqui a parte da frente da casa. Todos os cômodos da casa com ar-condicionado inverter. E aqui nessa entrada nós temos o lavabo. Como vocês podem ver, nós temos esse lavabo na entrada, com pia esculpida, já com espelho. Olha os detalhes. Aqui ficou legal, o proprietário optou em colocar. Olha o tamanho desse revestimento, gente. É uma peça só de revestimento. E esse detalhe aqui, ele fez o acabamento todo com a pintura cristal. Essa pedra ficou muito bonita na casa toda. Porcelanato grande. Aqui nós estamos na parte da sala. Uma sala, dois ambientes, como vocês podem ver. Sala, dois ambientes, já com ar-condicionado. Pé direito alto. Olha a altura do pé direito dessa sala. Aqui nós temos essa porta. E um detalhe que eu vou mostrar pra vocês. Toda a parte de alumínio dessa casa, todas as esquadrias de alumínio. Olha o diferencial. Toda na cor bronze. Então ficou os detalhes muito chiques, gente. Ficou muito bonito. Às vezes aí do vídeo não dá pra vocês verem certinho a cor desse alumínio. Só que ficou muito bonito. Olha o corredor lateral que eu falei pra vocês. Então você entrou aqui pela garagem. Se você entrar pela garagem, é esse corredor que eu falei pra vocês. O corredor lateral. Com um jardim que pega aqui todo esse corredor. Corredor largo. Com bastante verde. Traz vida pra casa. Deixa o ambiente mais aconchegante. Mais alegre. Aqui é o corredor que eu falei pra vocês. Aqui nós temos dois dormitórios. Eu vou entrar lá pra mostrar pra vocês. Só que é por aqui. Tem dois dormitórios com porta-balcão. Aqui é a parte da área gourmet. Nós vamos voltar aqui pra vocês verem. Só que já dá pra você ter uma noção. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar aqui essa área pra vocês. Ali nós temos mais um home. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Fica até o final desse vídeo. Já se você não é inscrito, já se inscreve aí no meu canal. Deixa o like. Comenta aí o que você tá achando dessa casa. Aqui é a área íntima do imóvel. Logo na entrada aqui desse corredor, vocês podem ver, nós temos um roupeiro. Olha os detalhes, ó. Roupeiro com quatro portas. Aqui o primeiro dormitório. Todos os dormitórios, gente, olha a amplitude que nós temos. Todos os dormitórios grandes. Já também com ar-condicionado, porta-balcão. Casa toda no porcelanato, com rodapé embutido. Aqui, ó. Guarda-roupas. Aqui dá pra colocar aquele espelhão que pega ali toda aquela parede, que vai dar uma amplitude. Já dá pra você chegar aqui, dar aquela arrumada pra ver se tá bonitão, se tá bonitona. Olha esse banheiro. Banheiro todo envelopado. Olha o capricho dessa casa, gente. Pia também esculpida, tudo com granito branco. Espelhão que pega até o teto. Gente, comenta aí no vídeo pra mim se vocês preferem que eu gravo as casas mais no finalzinho da tarde, mais no entardecer. Ou se vocês acham melhor na hora que tá o sol, que tá bem clarinho aí. Comenta aí no vídeo aí. Porque eu gravei três casas essa semana, todas elas agora no finalzinho da tarde. E aí eu preciso da opinião de vocês o que que fica melhor. Aqui, ó. Nós estamos no segundo dormitório. Esse aqui é praticamente igual àquele primeiro que eu mostrei pra vocês. Mesma configuração. Banheiro também igual, ó. Gente, pensa num banheiro bonito. Olha o revestimento desse banheiro, ó. Banheiro todo envelopado. Casa toda rebaixada de gesso, ó. E um detalhe. Quando eu falo que a casa é rebaixada de gesso, não é que a casa não tenha laje, viu, gente. É porque o pessoal coloca a laje e aí, depois da laje, eles colocam, eles rebaixam a casa de gesso pra iluminação ficar toda embutida. Então, você não vê nada da parte de iluminação saindo. Fica tudo embutidinho, tudo encaixadinho. Fica muito bonito. Aqui é a suíte master. Que aqui você tem uma vista. Aqui é a parte que você vai colocar o espaço pra você colocar a cama. Painel de TV. Ar-condicionado. E um detalhe, todos eles são inverter. Então, é difícil você usar aqui na nossa região a parte, o ar-condicionado no quente, né. Sempre a gente deixa ele ligado no gelado mesmo, no máximo. Mas, às vezes, né, pega aí um mês, um mês e meio aí de frio. Gente, ó, aqui esse banheiro. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Banheiro com chuveiro duplo. Olha a qualidade dos acabamentos dessa casa. Chuveiro duplo com bicho. Aqui um banheiro com cuba dupla. O espelho pega toda a parede. E aqui, gente, eu gosto de mostrar pra vocês. Dá uma olhada na parte do acabamento dessa casa. Granito todo branco. Olha lá. Todas as portas da casa maquiadas. Olha os detalhes da soleira. Olha só o baguetinho. Olha o closet. Closed aqui, ó. Vou até abrir aqui pra vocês verem aqui a parte das portas. Olha lá. Como que ficou. E olha os detalhes. Olha o acabamento dessa marcenaria, gente. Aqui, vou mostrar pra vocês. Olha a vista que você tem aqui do seu quarto, ó. Você tá naquele momento de descanso. Você abre a porta aqui pra tomar um ar. E olha a vista. Tudo com pedra natural, ó. Chuveirão. Essa piscina. Aquela cascata que ficou muito bonito saindo ali direto da pedra. Atrás daquela parte fica a casa de máquina. Então ficou bem separadinha ali. Temos um armário de ar externo naquela parte. E vamos lá que eu vou mostrar a área gourmet pra vocês. A área gourmet completa dessa casa. Com churrasqueira, balcão. Rica em marcenaria. Olha lá. Com cooktop. Gente, daqui, ó. Olha os detalhes. Como que ficou bacana. Tem a ilha. O proprietário colocou toda aquela parte de amadeirado ali no ripado. Então aqui, o que o pessoal costuma fazer? Nessa parte fica todas as banquetinhas aqui. Na verdade, essa aqui pra você colocar as cadeiras, né? Churrasqueira. Essa churrasqueira com esses detalhes de vidro. Fica muito bonito, ó. Com a coifa já embutida. Tem gente que, às vezes, a churrasqueira, Dependendo do jeito que ela foi feita, Acaba voltando um pouquinho de fumaça. Então, pra não acontecer esse tipo de coisa, O pessoal tá colocando ali a coifa já. Armários na parte de cima. Iluminação também, toda embutida. Ó, coifa aqui também. Fogão. Cooktop. E aqui, ó. Olha o detalhe dessa lavanderia. Lavanderia já com armários. Aqui nós temos uma porta de correr de vidro. Então você fecha aqui a sua lavanderia. Tem aquele vidro jateado. Então você isola essa área. Armários na parte de cima. Parte de baixo. Ali o espaço pra você colocar a sua lave-seca. E olha o corredor que eu falei pra vocês, Que é o corredor ali de fora. Na entrada. Então se a gente chegar por aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá o corredor, ó. É esse corredor aqui. Então se você chegar... Olha lá. Então se você chegar aqui pela frente, E quiser já deixar as compras aqui pela sua área gourmet, Ou chegar com roupas, já quer deixar aqui na coisa, na lavanderia, Você pode também. E aqui é o lugar que você vai estender as roupas. Aqui mais uma parte da área gourmet. Tem, ó. Ar-condicionado. Mais armários aqui. Espaço da torre quente. Espaço pra você colocar a sua geladeira. Aqui, geralmente, O pessoal coloca o filtro, Coloca a cafeteira, Coloca as coisas tudo aqui em cima. E olha o detalhe desse home. Aqui é o lugar que você vai ter do seu descanso. E pra você colocar Aquela televisão zona aqui. Sua poltrona. Também com ar-condicionado. Então você tá assistindo aqui a sua TV. Tá assistindo aí a tua série da Netflix. E olha a vista que você tem. Ali mais um móvel pra você colocar a sua televisão zona. Olha aqui. Se você quiser, dá pra você colocar uma cervejeira, uma adega. Olha os detalhes desse revestimento. Olha que bonito, gente. Olha aqui o que que tá te esperando. Casa no condomínio Terra Vista. Casa nova te aguardando. Aqui nós temos o... Mais um banheiro pra atender a área externa. Olha lá, ó. Gente, olha os detalhes. Eu vou mostrar daqui pra vocês, ó. Piscina com hidro. Toda com LED. Uma piscina com tamanho muito bom. E olha aqui, ó. Quando eu falo pra vocês de acabamento, de detalhes. Olha a casa de máquina. O proprietário fez até uma casinha aqui, ó. Pra ficar escondidinho. Então você coloca aqui, tá a sua casa de máquina. Todas as suas coisas de piscina. Fica tudo ali naquela área. E pra finalizar, olha a vista que nós temos daqui. Então se você tá procurando uma casa de alto padrão em São José do Rio Preto. Me procura ou procura um dos nossos corretores na Sumares Imóveis. Pra nós é um prazer vir te apresentar o imóvel pessoalmente. Te apresentar o condomínio. Te apresentar o que você quiser aqui da cidade. Que a gente vai te mostrar o que tem de melhor aqui na nossa cidade. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Ativa o sininho. Comenta aí. Coloca aí nos comentários o que você achou desse imóvel. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa visita.